Música Dá uma entrasada no solo dela Bem bluso, puxado no bluso Música 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 Toda a linha, mas que eu disse Sistema do lei, advertência Música 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 Não tem que ser Não se suspeito a Deus inimigo Não tem que ser interior Não tem que ser interior Fese deriva xil Sem aula É isso aí Cansa, velho João, dá um misão seu aí de novo Quatro